Beleza. Ótimo, Paulo. Está me ouvindo bem? Estou. A gente testar aqui e compartilhar na página também. Olha eu! Estava até com saudade, né? Beleza. Saí daqui agora. Para testar direitinho aqui. Então, beleza. O Facebook está ok aqui. E agora vamos ver aqui no Instagram. Vamos ver. Exit. Beleza. Ótimo. Instagram também. A gente já entrou ali, Paulo Lando Bem. Está com legendas. Também que... Bacana. Agora é só esperar você chegar lá no Instagram também. Deixa eu ver que dia que nós nos encontramos. 18 do 12. A última vez que nós nos encontramos. Dia 18 do 12. Olha só. Cadê? Olha que bacana, gente. Quem já está chegando aí, já diz boa noite para nós. Para nós sabermos se vocês estão nos vendo e nos ouvindo. Olha, o Ederson já chegou ali dando saudades ali. Olá, Paulo. Cumprimentando você. A Joelma. Olha que bacana. Boa noite, Ederson. Que bacana. Estou me achando aqui. Espera aí que eu estou me achando. Estou perdido. Está perdido ainda, Paulo? Perdi a prática do stand-trem. Exatamente. Jesus. Eu estava conferindo aqui. Nós estivemos juntos aqui no movimento para o Navera Verão da Leitura. Exatamente. Eu estava conferindo aqui. Nós estivemos juntos aqui no movimento para o Navera Verão da Leitura. Está ouvindo? Em ouvindo? É porque tem gap. Tem alguma coisa errada. É muita coisa ligada, entendeu? Eu fiz alguma coisa errada porque eu estou falando e ouvindo ao mesmo tempo. É porque está no Instagram e no outro. Aí dá um gapzinho, entendeu? Normal. Mas bora lá. Está tudo lindo. Ai, que bom. Que bom, Paulo. Aqui eu te vejo, beleza? No Instagram você está ali, mas eu não estou te ouvindo porque eu baixei o volume. No Facebook é a mesma coisa. Então, assim, tem muita conversa aqui. E a galera chegando aí. Cadê você para eu te adicionar aqui? Eu já solicitei. Aí, para você me adicionar. Agora sim. Dá uma boa noite aí para a Vânia que está conosco aí. Saudades também, amigo Ederson. Sônia Amaral, boa noite. Essa aqui é minha mãe ligando. Por isso que estou com rock and roll. Mas eu ligo para ela. Sua mãe sempre positiva e esperante. Edna Assunção com a gente aí. Boa noite, Edna. Boa noite ao Marconi. Jocasta, boa noite. Roseli, forte abraço. Roseli, boa noite. Olá, Marlene. Jusceles, boa noite aí. Saudades de vocês também. Boa noite, cunhada aí. Marise, satisfação. E vamos que vamos, né? Hoje não tem presentinho não, Sônia Amaral. Hoje tem café. Eu perdi minha xícara de café aqui, gente. Até agora mesmo tinha um café do Jequitinhonha perto de mim aqui, mas eu perdi. Olha, agora eu estou me vendo no Instagram também, ó. Vou pôr até aqui assim, ó, porque é muito trem para eu segurar. Pronto, ó. Ficou legal. E vamos que vamos. Boa noite, Alcide, satisfação, nosso amigo aí de Paulistas. Boa noite, Rosane, Elizabeth, boa noite, forte abraço. Palminhas aí também, Adriane, bem-vinda. Muito obrigado. E vamos prozear um pouco, né, Marli? Vamos trocar uma ideia aí. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou descer a Marli aqui conversando com vocês dois minutos e vou buscar um café, tá? Porque lá no nosso negócio, ela falou para preparar um café, não sei o quê, e tem um café aqui do Jequitinhonha. Então, eu vou lá buscar e já venho. Vocês vão trocando ideia aí que eu já volto. Peraí. Gente, eu estou aqui, assim, perdidinha aqui ainda, porque a gente tinha parado aqui com essas lives desde o dia 18 de dezembro, né? Do movimento no abril de verão. Eu estou achando que havia alguma coisa que não está dando muito certo aqui ainda. Mas como que eu vou tirar esse som aqui, por lá? Eu baixei, mas se eu baixar ele completamente, eu não vou conseguir transmitir pelo Instagram também. Eu não vou conseguir transmitir pelo Instagram também. Tá dando microfonia aí para você, mas vocês estão me ouvindo do Jequitinho. Eu acho que está bacana. Eu acho que é só com a gente aqui mesmo, né? Está dando eco, é. Então, é o que a gente... Está dando eco aqui, então... Aí é por causa disso, porque a gente está com dois aparelhos assim e a gente vai ter que optar por um... A gente vai ter que optar por um... Gente, gente, vamos lá, né? A gente está tentando ver aqui o que pode ser feito. Peraí, peraí, peraí. Peraí. É um prazer muito grande falar com vocês. A gente estava com uma saudade muito grande. E agora a gente consegue estar junto de novo, mas está repetindo a voz, né? Então, é isso, Gisele. Eu vou fazer o seguinte. A turma que está no Instagram aqui, tem também no Facebook? Porque se vocês tiverem no Facebook, seria legal vocês entrarem lá no Facebook. O Paulão até caiu aqui, ó, do Facebook também. Ah, gente, é um... A gente está vivendo, né? Aceita aí. Pronto, voltei. Só que está repetindo, Paulo. Ah, agora está... Não, está repetindo, né? Tem que desligar um, Marlin. Infelizmente, tem que desligar um. Os dois, assim, não dá muito aparelho ligado. Vai dar eco, é normal, entendeu? Temos que abdicar de um aí. Chamar a galera... Isso. Gente, quem está aqui no Instagram, nós vamos fazer o seguinte. Correm lá para o Facebook, ou então depois vocês vão lá no YouTube, porque a gente vai colocar lá no YouTube a gravação, né? E toda quarta nós estaremos aqui com o movimento. Então, na quarta-feira a gente já vai fazer outro local, não vai ser aqui, que hoje a gente está testando outro. Aí a gente faz como um movimento que a gente já estava fazendo. Antes era segunda, quarta e sexta. Agora a gente vai ficar só na quarta-feira. Então, a gente faz na próxima quarta, bacana, sem dar esse eco. Vamos lá para o Facebook, tá bom? Está no Facebook, Marlin Andrade, gestão intra e interpessoal. Beijo. Vamos lá, Silvana, Camila. A gente espera você lá, tá bom? Olha, o professor Carlos, gente, é o Carlinhos, né? Lá de Água Boa, Sônia, Moreira. Gente, corre lá para o Facebook, tá bom? Beijo. Beleza. Beleza. Vamos descartar a mídia ali. Isso mesmo, né? Porque a vida, ela sempre foi feita de escolhas. Ah, a Silvana já chegou aqui, tá vendo? O pessoal saiu lá do Instagram e veio para cá. A vida é uma linha dessa forma, né? Cheia de escolhas e a gente não pode fugir delas, não, né? Então, a gente não conseguiu colocar aqui os dois direitinho, porque a gente está num outro lugar aqui, não é? No programa que o Gleison faz para a gente direitinho. Então, a gente vai fazer só no Facebook, tá bom? E a opção para o Facebook é porque está todo mundo aqui no Facebook. Compensação tem café. Mas tem café, né? Nós esperamos que vocês também tenham café. Café do Jequitonha. Na casa de vocês. O nosso café Jequitonha, né? Lá de Capelinha, que a gente faz uns contrabando de vez em quando. E alguém que vem para Belo Horizonte traz para nós. Mas, gente, nós estávamos com muitas saudades de vocês, né? Boa noite para todos. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui com vocês. Nós queremos fazer uma modalidade bem diferente do que nós vínhamos fazendo no movimento Primavera-Verão da Ligura. E nesse movimento mesmo, né? A gente colocou o nome movimento justamente porque é isso, né? Nunca mais nós estivemos estáticos, embora parados como nós estamos, né? É uma contradição muito grande falar de movimento nesse momento que nós estamos muito parados. Porque nossa mente não para e nossos trabalhos também não. Então, a gente agradece cada um que está aqui. Compartilha aí para o pessoal ver ou curte ou coloca amei essas coisas todas aí. Porque é importante. Porque essa coisa de algoritmo, né? Ele vai informando para outras pessoas. Principalmente porque a gente vai mudar totalmente o formato do movimento Primavera-Verão da Leitura. Mas a gente queria conversar com vocês primeiro, né? Então, hoje nós queremos mais voltar. Quem voltou aqui, ó. Quem veio lá do Instagram e está aqui. Olha que legal. E quem nunca esteve por aqui, a gente vai explicar um pouco o que é esse movimento Primavera-Verão da Leitura. E, Paulo, dá boa noite oficial para a turma aí também. Boa noite, turma. E chegando mais pessoas aqui. Boa noite, Lenice. Boa noite para a Natália Ferreira. Boa noite, Marina. Marina Amparo. Forte abraço, Marina. A gente, Capelinha, show de bola. Baita educadora. Boa noite aí, Claudiano. Forte abraço aí. Estamos juntos aí, gente. Vamos. Nós procuramos, nós começamos, né? Ano passado com Primavera-Verão da Leitura, né? Incentivando a leitura e conversando sobre tudo, né? Sobre um pouco de tudo. E, naturalmente, né, Marli, esse ano, como persiste, né? Já completamos um ano aí desse baita desafio que o mundo inteiro está, né? Inclusive, o nosso país mais ainda, né? Então, foram surgindo muitas demandas aí. Nós achamos oportuno, né? Começar a prosear um pouco. É prosa mesmo, é troca de ideia. É fazer um... Dar aqui um local de descompressão, né? Que a gente possa estar se conversando todas as quartas aí, trocando ideias e revendo vocês, né? Sobre saúde mental, né? Porque... Baita desafio, né? Que tá... Vou até contar um negócio. Foi engraçado demais, né, Marli? Essa noite foi engraçada. Essa madrugada eu fui no supermercado, né? Eu fui fazer compra enquanto eu dormia. E aí, lá no supermercado, surgiu uma treta lá por causa de máscara, né? E eu já tava com uma cestinha cheia de cobra na mão assim. Eu já dei uma cestada na cara de um caboclo lá. Uma voadora no outro. Eu sei que acordei com a Marli fazendo assim, pra eu desfranzir a testa, porque eu tava lutando lá no supermercado, né? Então, a gente vai achando formas de conviver com isso, porque tem hora que a gente vai no supermercado e dá vontade mesmo de dar os colabrinhos lá em uns que persistem e não se cuidar e não cuidar dos outros e ficar sem máscara e ficar pegando e babando em tudo quanto é produto do supermercado, do carrinho, na fila, grudada em você, aquela coisa toda. E como a gente não pode fazer isso, né? Em tempo real, a gente faz com o inconsciente. Então, essa noite o trem foi louco. Eu sei que eu acordei aliviado, que a cestada na cara do caboclo foi bonita, viu, gente? Foi um trem assim, a cestinha tava mexida. Eu já tinha dado, já emendei o rabo de arraia e o pau quebrou e aí me tiraram do supermercado, é óbvio, né? Até no sonho, até no sonho, eu te tiro de briga, tá vendo? Eu acordei e tava assim. É porque a gente tem que ir achando, assim, estratégias, né? De lidar com essa situação, com esses desafios, né? De extravasar, não dá pra ficar guardando as coisas. Então, eu acordei, assim, muito satisfeito com o meu sonho. Espero que essa noite eu tenha um outro tipo de sonho também pra eu poder me libertar das minhas vontades que eu ando, né? E... É mais ou menos isso mesmo. Porque, infelizmente, né? Tá difícil a convivência, tá? Tem gente que ainda não... Parece que tem um universo paralelo, assim, determinadas pessoas, elas persistem em continuar com os seus comportamentos, com a sua individualidade, com a sua... De forma, assim, como se nada estivesse acontecendo, né? Preguiçosos pra lidar com os outros, né? Desatenciosos, falta de empatia. Então, a gente tem que... A gente tem que buscar outras... Outras... Outras alternativas, sei lá. Cada um extravasa de um jeito. Eu, graças a Deus, tô conseguindo extravasar nos meus sonhos, né? Já sonhei até de chutar cachorro, né, Marli? Teve uma noite que eu acordei chutando na Marli, que eu tava chutando no cachorro, que ele tava correndo atrás de mim, na rua. E quando eu acordei, eu tava lá dando as bicas no cachorro, mas era na Marli, tadinha. E eu acordei e falei, ó, Marli, desculpa, eu tava num sonho aqui, o cachorro veio atrás, só sobrou eu tocar ele com o pé e... E por aí vai, né, gente? A gente vai... Vamos buscando, né? Ter uma saúde mental nesse processo, porque tá um baita desafio, né? É, isso. E isso, assim, cada um vai tentando de uma forma diferente, né? Então, assim, que bom que tá sendo no sonho, que extravasa lá enquanto tá sonhando, né? Porque não tá fácil. Porque nós estamos vivendo esse período que nós estamos tendo que nos conter de muitas questões, né? Eu tô me vendo aqui dando gargalhada, mas o meu pensamento e o meu sentimento tá de preocupação, tá de tristeza, né? Então, não tem saúde mental que resista. A minha mãe hoje, acho que a Bia, a neta, né? Minha sobrinha, mandou um vídeo pra ela e ela mandou o vídeo pra mim. 80 anos, e ela aprendeu a mexer no WhatsApp. Aí ela mandou o vídeo pra mim. E é um vídeo do cata-véio. Aí o cara passa, né? Fala, esse é o caminhão, cata-véio. Tá passando na sua porta, o cata-véio. E aí os velhos saem correndo pra dentro de casa, né? E aí ela mandou o vídeo e riu e contou que a velha, a velha, né? Como se ela não fosse que a velhinha lá correu e quase que caiu. E foi contando esse caso. E a gente trocando uns áudios e divertido. Aí passou uns minutos e ela ligou. Ô, Barlin, mas eu ri, mas não era pra rir, né? Nós não estamos num momento de rir. Então, assim, tadinha. E aí eu disse pra ela, é, mãe, realmente. Mas a gente também, né? Precisa de uns negócios desses que senão a gente não vai suportar. Então, cada um tá lidando com essa forma que consegue, né? De uma forma que a gente consegue. Tem gente que tá comendo demais. Tem gente que não tá comendo. Tem gente que tá dormindo demais. Tem gente que não tá dormindo. E tem gente que busca algumas estratégias. E, às vezes, essas estratégias, às vezes, a gente até se culpa, né? Nós, por exemplo, paramos lá em dezembro com o Movimento Primavera Verão da Leitura. E depois virou o ano. A gente já começou no embalo do trabalho. Muitas cidades pra gente trabalhar. Muitas formações via internet. E a gente ficou meio que que dia que a gente volta com o Movimento Primavera Verão da Leitura? Que dia que a gente volta? Que dia que a gente volta? E o verão vai acabar, né? O verão vai acabar agora, o dia 20. E a gente pensou, assim, muito nessa proposta, né? De, inclusive, mudar o nome. De por que mudar o nome do Movimento Primavera Verão da Leitura para o Movimento Saúde Mental hoje? Porque, nesse período, né? Nesse período que nós estamos, desde janeiro, que nós retomamos, né? Finalzinho de janeiro, início de dezembro, que a gente retomou os encontros com as formações, com os professores, com os pedagogos, ou algumas secretarias que a gente assessora, o assunto é só esse. O assunto é só saúde mental. O assunto é só esse. Não tem outro assunto, sabe? É um assunto que a gente precisa ter um equilíbrio, até para tomar uma posição, né? Por exemplo, principalmente quem está na escola, né? Principalmente quem está na escola, o pensamento é o seguinte, completou um ano. Nós completamos um ano. que a gente não foi mais às escolas. Então, assim, e na nossa cabeça, na nossa cabeça inconsciente, a gente criou uma expectativa de virada do ano, né? A virada do ano. O ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Porque o ano que vem sempre foi nas nossas mãos. O ano que vem eu começo uma caminhada, o ano que vem... E aí começa. Mesmo que para, a gente começa, né? O ano que vem eu vou na praia, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo. E aí virou o ano que vem e nada aconteceu. Muito pelo contrário, piorou, né? Porque já tinha um movimento de pet, de escola voltando, de não sei o quê. E aí, de novo, abruptamente. Então, é como se a nossa mente tivesse tendo outra perda, né? São duas perdas seguidas. A perda do ano passado, que foi abrupta, e a perda desse ano, que nós estamos entrando num processo que está mais obscuro do que o anterior, e algumas pessoas já forçando como se estivesse bem, né? Porque, tipo, há um ano, antes de ter... Quando a França estava tendo lá 700 mortes, a gente estava tudo comprando tudo para ficar dentro de casa, né? E agora, 3 mil pessoas morrendo no Brasil e tem gente sem máscara, né? Então, virou uma coisa coletiva muito complexa, né? E aí, não é só a... os alunos, né? Igual está em todas as resoluções. Todas as resoluções da educação está dizendo antes do conteúdo, o acolhimento socioemocional, né? Está escrito lá. Só que esse acolhimento socioemocional é preciso ser feito primeiro para nós, adultos. E quem que vai fazer? Né? Quem que vai fazer? Então, por isso que a gente pensou de trocar o nome, né? e o rumo desse movimento. A gente vai trocar lá no grupo, o grupo está escrito, grupo, movimento, Primavera, Verão da Leitura. O nosso foco, o ano passado, ele estava muito voltado para a BMCC, para o currículo, para plano de aula. E aí, a gente resolveu mudar. A gente resolveu fazer igual aquelas fases do Mário, né? Daquele joguinho. Então, a gente estava lá naquele estágio de falar sobre trabalho e agora a gente falou não, nós vamos mudar esse movimento e nós vamos falar só sobre saúde mental. Nós vamos ter um foco, né? Bem específico. Por que isso? Por causa dessas duas questões. Primeiro, porque é uma demanda gigante, não só dos estudantes e dos familiares, mas de nós, profissionais, né? Porque é como o Alcides falou assim, nós precisamos ter muita fé e esperança em dias melhores. se a gente não tiver com a cabeça mais ou menos boa, a gente não consegue ter nem esperança, né? E aí, tem muitos estudos que já falam sobre isso, né? Sim, Paulo. E para os dias melhores, né? Conforme o amigo Alcides está colocando aí, a gente precisa trabalhar de não criar expectativas na cabeça, né? Por exemplo, agora mesmo eu vi uma notícia aqui no Instagram, a prefeitura aqui de BH vai começar a vacinação com outros profissionais da saúde, né? Porque pegou primeiro aquela galera da linha de frente e veio escalonando com os idosos, né? Então, começou essa semana idosos de 72 a 74, um negócio assim, e os outros profissionais da saúde. Aí a turma começa lá nos comentários, ah, mas supermercados, que o pessoal do supermercado é essencial, tem que vacinar. Ah, mas estagiária também da saúde tem que estagiar. Ah, mas não sei por que também, acelera aí porque tem que vacinar. Então, assim, parece que nós estamos assim, que a vacina é ir no boteco da esquina pegar a vacina e distribuir. E a coisa não está assim para nós, a gente tem que entender a realidade do país. Está a conta gotas, né? A turma pode até falar, ah, mas o Brasil foi o quinto, o sexto do mundo que mais vacinou. Uai, aqui é a quinta, quarta, quinta população do mundo, então tem que ser essa proporção mesmo, né? A gente tem que ter vacinado muito porque falta muita gente. Então, não sofrer com esse tipo de coisa porque a gente observa nos comentários ali que o povo está sofrendo e aí é aquilo que a gente falou, né? Vai para uma realidade paralela que não existe, como se nós tivéssemos uma fartura de vacinas, como se tivesse um plano muito detalhado e muito seguro que será realizado e a coisa não é assim, né? Então, nada melhor do que ter fé e esperança em dias melhores, mesmo como disse o Alcides, né? E a cabeça no lugar, a gente tem que segurar a onda porque vai demorar. Então, a gente não pode achar que 2021 também, né? A gente tem a perspectiva da vacina, mas que nos próximos 60, 90 dias tudo estará solucionado, né? Que não vai ser bem assim. Porque se a gente não tiver essa consciência da realidade, inconscientemente a gente começa a sofrer demais, né, Marli? E aí fica meio tenso, né? Porque você não... Você cria, você cria inconscientemente ali, você está criando de tanto acreditar uma situação que não vai se realizar e daqui a 60, 90 dias você vai estar frustrado e até adoecido, né? Mentalmente. Então, é coisa que a gente tem que assim, tem que ver qual que é a real mesmo pra não ficar criando expectativa e depois sofrer em cima dessa expectativa, né? Então, tem cabeça no lugar mesmo, tranquilidade, não tem... Não tem, né? Não pode negar a realidade, não tem como. Se negar a realidade já complica, né? E graças a Deus está chegando, né? Igual a Jusceles falou, ainda bem que está chegando. Eu só de ver meus pais vacinados e saber que agora a minha sogra vai ser vacinada, já me dá um alívio danado, que são os três, assim, da nossa família que mais precisam se proteger nesse momento são eles. Então, os que mais precisam nesse momento estarão mais seguros do que nós. E vamos que vamos, né? Vamos pro desafio, né? Vamos em frente. É, 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 porque é como a Rosane falou ali, né, Paulo? Está fazendo um ano de pandemia e a atenção é que está piorando. É. O fato é esse, está piorando, Essa é a realidade. Essa é a realidade. Com relação à escola, nós tivemos um ano para organizar tudo na escola, não para organizar. Organizar, que eu falo, é partir estrutural, dinheiro, ampliar sala, ampliar banheiros, essas coisas todas. E teria um ano para agilizar a vacina, não agilizou. Então, a sensação é exatamente essa. No entanto, né, é como o Jusceli também colocou ali, se nós não estivermos bem, nós não vamos dar conta, né? Então, assim, e o estar bem, ele passa por uma questão que é a aceitação, né? A negação é a maior manifestação do medo e, às vezes, as pessoas, elas não compreendem isso, né? Por exemplo, a gente combinou desde a semana passada que a gente ia estar aqui no Facebook e no Instagram. Aí, a gente não conseguiu fazer os dois porque deu barulho. Aí, você tem que escolher. Então, fechamos lá no Instagram. Ah, mas eu falei, eu falei, mas eu tive que voltar atrás, sabe? Aí, agora, eu coloquei lá, vem para o Facebook para ver se as pessoas que estavam lá, para a gente não desmerecer quem foi lá. Mas, quem não tem o Facebook vai ficar sem ver. Então, o que a gente pode fazer? Né? Quem não tem o Facebook vai ficar sem ver. E eu também não vou saber quem que foi, por exemplo, para eu avisar que amanhã ela pode ver lá no YouTube. Então, o que eu quero com esse exemplo dizer? Que tem coisas que estão nas nossas mãos e nós fazemos. Tem coisas que não estão nas nossas mãos ou porque não está de fato ou porque a gente não sabe. A gente não consegue. Então, a gente precisa aceitar isso. Agora, quando eu não tenho coragem de aceitar, eu fico focada no medo do que as pessoas vão fazer ou vão dizer. Apende só, mãe, Paulo, vai lá. Não, agora foi minha filha. Hoje está congestionada. É porque saiu do ritmo da quarta-feira. Saiu do ritmo, né? Agora tem que avisar das quartas-feiras. É só avisar, turma, das oito às vinte e uma, né? Me acha, não. Exato. Então, esse momento que nós estamos vivendo é esse momento, né? Quando eu tenho medo do que eu não sei o que eu vou fazer, eu nego que existe o problema, né? Então, tem muita gente assim, não, esse vírus não é assim, não é bem assim, não é isso, não, dá pra voltar à escola, não, e aí fica naquela, né? Fica lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu lembro que as primeiras lives que nós fizemos em encontros, né? Com algumas escolas, a gente dizia, gente, a gente precisa aceitar, nós não vamos voltar nem tão cedo. Só que algumas pessoas ficavam chocadas até ao vivo, porque elas já estavam organizando pra voltar semana que vem, né? Então, é isso que destrói a nossa saúde emocional, a incerteza, né? Essa incerteza, quando a gente assume essa incerteza, assume a impotência diante do fato que é incerto, a gente começa a desaliviar. e quando a gente aceita, por exemplo, hoje eu acordei mais tranquila, mas ontem eu achei que eu tava de covid, eu achei que eu ia morrer, eu não tava respirando direito, meu coração tava batendo mais fraco, e não era nada disso, não tinha nada disso, né? Mas eu achei. E aí, hoje eu já acordei, nossa, hoje eu tô bem, então, a madrugada que você foi no supermercado comigo, você vai ver o tanto que você vai levantar bem. Vai levantar zerada, descarregar toda a energia, vai acordar assim, vai dormir demais, vai ser massa. E vocês percebem que não tem receita, né? Não tem receita pra gente se cuidar da nossa saúde mental, né? Se eu sonhar com sonhos que o Paulo sonha e que alivia ele e ele acorda melhor, eu acordo no outro dia querendo entender por que que eu matei alguém no sonho, por que que eu bati em alguém no sonho. E ele não, ele já disse, bate, resolvi, né? É muito subjetivo isso, né? É muito subjetivo. Então, nós, dentro desse contexto, né? De que nós somos tão diferentes, nós somos tão, é, tão complexos, né? Nós somos tão incompreendidos, inclusive por nós mesmos, né? É que a gente pensou de fazer isso, né? Porque, aí eu brinco assim, né? Durante todo o processo de estudo, né? Que a gente faz nas formações e também lá no YouTube e mesmo no, 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 no Instagram, no Facebook, lá no Instagram, a gente coloca muito conteúdo, muita coisa de BMCC, muita coisa de, de, de currículo, muita coisa de plano de aula, e, e essa era a essência, né? Do movimento Primavera-Verão da Leitura, que a gente queria, é, ajudar nesse processo. Só que, diante dessa demanda, desse assunto, e que nós sabemos, gente, que o 2021 vai ser todo assim, complexo, porque se vocês lerem, aqui em Minas Gerais, principalmente, a resolução do ensino híbrido, ela vai dizer, né? Por exemplo, com relação à escola, que nós vamos, quando voltar, ser rodízio e permanecer com, boa parte, com o remoto, né? Se a gente for olhar, quer dizer, não vai voltar ao normal, tão rápido. Se a gente for olhar a questão das vacinas, a gente pira o cabeção, né? Porque, se a gente vai ter um processo de imunização depois de, não sei quantas partes da população tiver vacinada, né? E que isso vai levar uns três meses, depois de todo mundo vacinado, e tem os negacionistas que não vão querer vacinar, que vai dar mais trabalho, né? Então, todo esse movimento de vacina, e chegar, vacinar, se tornar imune, e nós vamos levar o 21 todo, né? Então, o primeiro é essa tacada, nosso 2021 não vai ser mamãozinho com açúcar, não, né? O nosso 2021 vai ser complexo. se é pedagogo, tem que ajudar os professores, se é professor, tem que ajudar os pais, ajudar os alunos, se tá aqui que não é da área da educação, tem que ajudar também no processo até de uma palavra de esperança, né? Porque a escola é que determina na sociedade, então, nós estamos todos no mesmo processo desordenado, né? Que quem tá no poder é o vírus ainda, porque o vírus, ele ainda está multiplicando e mutando, né? Tendo variáveis. Então, o povo não quer saber, a maioria, né, gente, não tá se cuidando, então, nós estamos com um processo do 2021 certamente comprometido. É muito melhor a gente aceitar que o 2021 ele tá comprometido e a gente voltar atrás e falar graças a Deus, segundo semestre, todo mundo vacinado, tá tudo legal, a gente vai voltar na escola, pararam de morrer e a gente fala ai, que bom, eu fui pessimista, que ótimo, né? Do que a gente ficar nesse looping, vai voltar, não vai, vai voltar, não vai, eu vou poder ir na praia, não vou, eu vou poder ir sair, passear e não vou, eu vou, não vou, não, muito pelo contrário, compra mais máscara porque o vírus tá mutando. Então, é isso que a gente precisa preocupar, né? Então, primeiro, alguém colocou ali, né? Primeiro é essa questão de cuidar de nós. A gente não cansa de repetir, avião tá caindo, fala-se, ponho aquela máscara que cai no que tá melhor, porque ele vai ter condições de recuperar mais rápido, pra cuidar do outro. Então, nós temos que preparar a nossa mente, preparar o nosso corpo, né? Preparar a nossa alma, porque os próximos meses não vai ser tão legal. E aí, foi por esse motivo que a gente mudou o movimento Primavera-Verão da Leitura para o movimento Saúde Mental Hoje. E por que que a gente colocou hoje? Porque a gente tá copiando o AA, né, Paulo? O AA que é sobriedade, hoje. É hoje, hoje. Hoje eu não bebi, né? Um dia de cada vez, é, tem que ser um dia de cada vez, a gente tem que ir trabalhando, buscando nossas estratégias diariamente, né, pra não deixar o desajuste bater pesado, né, que já é o desafio. Agora, cada um certamente tem a sua característica, né, eu busco lidar, vou falar, eu, né, eu busco lidar com a situação da seguinte forma, considerando que o nosso trabalho demandava muita estrada, né, Marli? Eram 30, 35 mil quilômetros todo ano, né, chegamos a bater quase 40 mil quilômetros num ano, no ano que a gente mais viajou, então era muito tenso pegar a estrada, né, a gente, a gente gastava um dia de deslocamento só pra, 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 pra atenção da estrada e depois você chegar no destino e fazer uma descompressão pra no dia seguinte você tá bacana, porque era muito tenso, né, então, hoje, por exemplo, que a gente não tá precisando pegar a estrada, já tem um ano, eu particularmente tô sendo bom, né, eu não tenho como, porque, assim, era um risco na estrada, né, Marli? Em 10 anos aí, nós já saímos de frente de caminhão três vezes assim, de uma forma muito efetiva, caminhão e moto foram três grandes sustos em 10 anos, né, que foi nosso anjinho da guarda mesmo que ajudou a gente ali no momento assim, que, né, frações de segundos, então, é um negócio muito tenso, né, então, é mais fácil a gente se cuidar nesse momento do que na estrada, por exemplo, né, que é um vai pra lá, vem pra cá, essa BR381, Deus me livre, guarde, que trem, que loucura que aquilo ali, então, assim, eu acho bom, eu acho bom, né, ficar resguardado, mais seguro, menos desgastado em casa, então, é a minha forma de lidar com a situação, né, agora, já pra sair pro supermercado, pra ir numa farmácia, que tem que ser, já fica mais difícil por causa da falta de consciência, né, então, cada um tem que ir achando seus pontos fortes e seus pontos fracos nessa brincadeira e ir trabalhando, né, com eles, né, Marli, ir se condicionando, ir se educando, ir relevando, pô, a gente vai ficando sábio demais, ó, pô, se fosse dez anos atrás, eu já tinha arrumado treta demais na rua, sabe, então, eu olho e falo, obrigado, senhor, tô ficando velho e tô ficando sábio, né, não tô ficando bobo, né, porque tem gente que fica e fica bobo, né, igual a gente vê na TV, aí, intervenção militar, aí cinco pessoas, nem sabe o que que ela tá pedindo, sabe, dos negócios, aí vai lá e toma um pau da PM, ah, nós estamos na ditadura, mas você foi pra rua pedir ditadura, vamos colar brinco da PM e tá reclamando da ditadura, então, é bom ficar velho e ficar sábio, isso é importante, né, então, a gente vai tunhando dessa forma, a gente tem que, é o momento, né, Marli, fundamental de autoconhecimento, né, nós sabermos quem nós somos, né, se é gostoso nós lidarmos com nós mesmos, né, se é agradável, se eu olho no espelho e tô feliz com o que eu tô vendo, né, nós estamos até, a colega aqui comentou, né, a Rosane do negócio lá do Juscelino, eu brinquei com os meninos lá do Juscelino, né, no sábado agora letivo, lá de escola estadual Juscelino Barbosa, lá de Capelinha, eu me olho no espelho e me acho lindo, maravilhoso, né, porque eu tenho uma barriga que eu demorei 54 anos pra fazer essa barriga, não foi a barriga feita da noite por dia, isso é obra de arte, né, então eu tenho que olhar no espelho e tem que me achar lindo, né, não é fácil você construir o que eu tô construindo aqui com 54 anos, né, tô lindo e maravilhoso, então a gente tem que saber muito, estou sabendo eu lidar comigo mesmo, como que é, como que não é, né, e o mais difícil aí, né, como a colega colocou, é difícil ver pessoas cultas brincando com algo tão sério, e o cultas, entre aspas, eu amei, porque é isso mesmo, né, a gente vê gente assim, sabe, zoando mesmo o trem, sem se importar com ele, sem se importar com outro, a gente leva pro lado psicanalítico e deve pensar que essa pessoa, ela tem um problema dela com ela mesma, né, porque não é, o problema é ela com ela mesma, não tem como, né, não tem outra palavra, ela que tem um problema com ela mesma, porque ela não gosta dela, e automaticamente ela não consegue sentir empatia pros outros, e aí ela vai na base da ironia e do humor, né, entre aspas, né, tentando conduzir a coisa de uma tal forma, né, que ela brinca com algo que é extremamente sério, né, uma coisa é a gente ter aqui um momento agradável, se permitir sorrir, se permitir falar algo engraçado e rir disso, pra que é justamente o momento da gente aliviar, trocar ideias, conversar, né, agora outra coisa é você sair pra rua e achar que não tá acontecendo nada, né, um trem meio esquisito. Esse lance aí do autoconhecimento é um negócio que, assim, a gente fala que não vai falar lá de trabalho, uma das competências da BNCC é justamente o autoconhecimento, né, porque, por exemplo, a Claudete ali até colocou assim, né, quando a gente tenta conseguir, quando a gente começa, é, buscar esse, é, eu chamo de, que os estoicos dizem, né, vivem, que é a dicotomia do controle, essa dicotomia do controle, ela é muito complexa, né, ela é muito complexa, eu vejo a outra pessoa, ela tá tomando uma atitude, eu não posso fazer nada, então eu não posso fazer nada, eu tenho que virar as costas e cuidar do meu emocional, né, eu tenho que cuidar do meu emocional, não tem como, é, infelizmente, nós estamos vivendo num momento, é, a Rosane até colocou aqui pra cima, subiu aqui, nós estamos, por exemplo, na área da educação, todo dia tem um memorando, hoje mesmo saiu o memorando em 32, né, que revogou o 29, que o 29 era aquele que a gente estava, de nada com ele, né, olha, eu como gestor, eu não posso nem comentar esses trempos, isso aí, não existe, isso aí é um treino, isso é uma, é saúde mental, é saúde mental de quem tá fazendo a gestão do trem, porque tá, tá perdido, igual todo mundo tá perdido, mas aí ao invés de assumir, taca ali uma resolução, entendeu, a coisa funciona mais ou menos assim, tô perdidão, tô, vou escrever uma resolução, aí o cara acha que se encontrou, e tô com a resolução pra frente, mesmo que daqui a três dias ele tenha que voltar atrás, então, de repente, é uma estratégia dele de lidar com a situação, é soltando resolução, né, vai saber. E aí, então, os profissionais da área da educação, e assim, por que que parece ser contraditório? Porque eu e o Paulo, nós sempre defendemos, registra tudo, tutoriais são muito importantes, a organização do material é muito importante, tudo que a gente fala, a gente fala fundamentado em algo, por exemplo, nessas lives de quarta-feira, a nossa intenção, se nas outras a gente fazia lives fundamentado na BNCC e no currículo, né, as lives agora de saúde mental hoje, a gente quer fazer assim, cada quarta-feira, trazer um estudo, uma pesquisa, só sobre saúde mental, todos os dias, todas as quartas serão sobre saúde mental, trazendo esse olhar do que que nós podemos fazer, né, pra ajudar uns aos outros, não é a gente ajudar vocês, não, nós nos ajudarmos, né, porque vocês, assim, ó, quando a gente vê essas, olha, que live boa, eu amo esse casal, ai, que lindeza, nós também, ficamos muito felizes, né, com esse amor todo, e a gente tem um amor. Abraço pro Vicente, olha aí, Marlene. Oi? Vicente conosco, aí abraço pra ele, Vicente lá de Veredinha, massa demais. Vicente, o ex-prefeito de Veredinha. Helena aí conosco, massa demais. Olha só, maravilha, né, nós queremos fazer essas lives pra gente se ajudar nesse processo de, assim, tomar café juntos aqui, põe o café aí, né, pra gente conversar sobre, única e exclusivamente, esse tema saúde mental. Porque a saúde mental, hoje, eu vou até dizer de novo, né, a saúde mental depende do hoje, né, porque a gente fica falando equilíbrio emocional, equilíbrio emocional, equilíbrio emocional, não é a gente ficar, ai, eu sou zen, ou... Namastê. Namastê o tempo inteiro. Não, tem hora que você tem que dar um grito, sabe? Isso é importante. Isso é normal. Equilíbrio situacional. É o equilíbrio que depende da situação. Porque se a pessoa tá chutando você, tá acabando com você, e você, ai, que lindo. Isso não é equilíbrio, né? Isso não é equilíbrio. Então, e na escola, principalmente, isso é da vida inteira, né, gente? De todo mundo. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, né, que mudou o governo de Minas, mudou a Secretaria de Estado de Minas, aí veio a pandemia, ninguém tá aguentando mais ler documento, né? Ninguém tá aguentando. Então, você tem lá a resolução 29 que falava isso. Aí, agora, hoje já saiu a resolução 30. A resolução 30 já... 32. 32. A resolução... Não é resolução. Memorando. Tem resoluções e tem os memorandos. Aí, o memorando 32 foi por conta da onda roxa. Aí, ele revogou 29. Aí, tem gente que não deve ter nem de ler o 29. Aí, agora, já tem o 32, né? Então, isso perturba a cabeça. E, ao mesmo tempo, fala assim, você tem que cuidar do acolhimento socioemocional do aluno. Mas aí, fala que tem que preencher essas fichas. Isso, 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 isso. Então, a cabeça dos profissionais e dos familiares e de todo mundo é igual aqui, nas nossas formações. Por que a gente falou de fazer essas lives de saúde mental? Então, porque quando a gente está de dia lá com os estudantes, os professores ou pedagogos, que, às vezes, eles fogem do assunto para o tema que é de saúde mental. E aí, a gente diz, né? Não, então, vamos fazer lá no movimento, que aí a gente pode estar mais livre para falar sobre saúde mental, para dar tempo aqui da gente otimizar o tempo falando do trabalho, que é... Só que a cabeça das pessoas não está na BMCC, no plano de aula, no currículo, no memorando, não está. A cabeça está... Que dia que nós vamos voltar? Como é que vai ser? E será que eu vou... Oh, meu Deus, será que vai ter vacina? Aí anunciou que os profissionais da área da educação vão ter vacina. Mas não tem vacina ainda, né? Então, é uma esperança que, se, como a gente falou, se tudo se resolver mês que vem... Oh, meu galo tocou. Se tudo se resolver até mês que vem, até que essas vacinas cheguem, que vão, que vacina, que todo mundo fica imune, vai dar mais três, quatro, cinco, seis meses. Então, se tudo acontecer muito rápido, nós vamos falar, Ai, que bom, estava pessimista. Voltou, né? Foi antes. Mas, até lá, a gente tem que dar um jeito... Na verdade, são três jeitos. Primeiro, a gente tem que dar um jeito de sobreviver, que é não... E não morrer se adoecer, né? Então, essas três metas. A gente precisa estar vivo. A gente precisa estar vivo com saúde mental, né? E essa saúde mental, é isso que a gente falou, é o equilíbrio situacional, vai depender da situação. Tem hora que a gente tem que ficar bravo, tem hora que a gente tem que rir, mesmo quando a gente sabe que mais de duas mil pessoas morreram hoje. Mas se eu não brincar com vocês aqui, e rir um pouco, eu não consigo nem dormir. Então, isso é o equilíbrio situacional. Eu tenho que... Por mais que eu vou fazer a minha oração, que eu me sensibilizo, que eu tenho empatia, mas eu, ao mesmo tempo, eu estou usando máscara, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou tentando não prejudicar, que eu não estou cuidando só de mim, eu também estou cuidando do outro. Então, é o equilíbrio situacional. E a terceira meta que nós precisamos ter é buscar, ficar nesse meio, né? Que é uma linha muito tênue entre a gente ser forte e ser sensível para a gente reconstruir tudo isso. A gente precisa reconstruir tudo isso. Antes, os óbitos estavam sendo noutro país, noutros estados. Agora, está chegando nas nossas cidades. Então, a gente tem que ter sensibilidade para dar força a essas famílias, né? E força para não ficar desesperado com medo da gente não pegar esse vírus também. Né? Então, assim, até a postagem que a gente vai fazer, a gente pode ofender alguém. Porque as pessoas não estão tendo coragem de falar que está com Covid. Parece que é lepra. Né? Então, nós estamos vivendo num período muito complexo da nossa vida. Então, a gente tem que ter essas três metas, né? Essa meta que é essa coisa de permanecer vivo. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio situacional. Se você acorda mais ou menos assim, dá um jeito de sacudir a poeira e vai fazer uma faxina, vai fazer um exercício dentro de casa para produzir serotonina para poder o corpo acompanhar. porque o corpo da gente acompanha o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, por isso que a gente tem que estar forte e sensível. Eu sinto muito por tudo que está acontecendo, mas eu preciso ser forte para eu ficar viva e para eu ajudar nessa reconstrução. Eu tenho que ficar com isso na minha cabeça o tempo inteiro. E talvez a gente não está conseguindo fazer isso por causa dessas pressões, né? A pressão de achar que... Gente, pandemia não acaba da noite do dia. Então, não acaba da noite do dia. E uma coisa, né, Marli? Mandar um abraço para o Douglas aqui. Obrigado, viu, Douglas? Eu estou bonito mesmo, sem barba, viu? Estou chique demais, como diz você. Obrigado por você ter notado. Meu amigo Douglas, quem não conhece, Douglas Ferracio. Aí, Ferracio. Baita compositor, viu? Segue ele lá no Facebook, vai lá e curte a página dele que o menino é fera. Forte abraço para você. E o grande lance também, quem está na área da educação ou qualquer outro ramo, tá? A gente vai falar de um modo geral, a educação, porque óbvio que a gente está mais inserido, né? A gente tem que ter muita tranquilidade, né? Para perceber, para entender, para fazer a leitura da percepção do gestor com relação ao negócio, né? Vou dar um exemplo aqui. Como é fato histórico que está registrado, não tem nada de mais falar, né? A secretária estadual de educação foi lá, fez uma live uns dias atrás que vai voltar à escola junto com o secretário de saúde, não sei o quê. Uma hora e tanto de live. Aquele monte de pergunta jogando aquela tensão nos servidores, nos alunos, não sei o quê. Aí no final, é, mas por enquanto está subjúdice. Uai, fez a live para quê? Para gerar estresse, né? Para pôr pressão em cima do pessoal numa hora desnecessária. Sabe, é uma síndrome do pequeno poder que é um trem assim. Para quê fazer a live? Aí foi lá, fez com o secretário de saúde, que hoje não é mais secretário de saúde, que meteu uma fura-fila lá na área dele. Lá vacinou 800 pessoas que não eram prioridades. Quer dizer, não tem gente assim, sabe, que às vezes com pragmatismo que não cabe. Nesse momento não dá para ser pragmático. Porque se desse para ser pragmático, a gente não estava aqui falando de saúde mental, né, Marli? Era só ser pragmático, que estava tudo resolvido. Então, tem gente que não tem sensibilidade. Vai lá e solta o memorando 29 para passar uma semana e soltar o 32 revogando 29. O governador foi lá e fez uma live semana passada colocando três áreas lá no roxo e já sinalizando que mais cinco podiam entrar e passou uma semana até o Estado inteiro. Então, por que ele já não pegou o Estado inteiro semana passada e já pôs no roxo e parou com essa agonia de ficar um dia atrás do outro? Então, a gente tem que ter a tranquilidade quem está aqui sendo comandado, sendo orientado, né, dependendo das decisões desse pessoal que está à frente da gestão, a gente tem que ter muita tranquilidade para não sofrer com antecedência. Porque às vezes você sofreu lá comemorando 29 e aí chegou 32 que acabou com 29. Você sofreu à toa, te desgastou à toa. E se você tiver uma hipertensão, olha, vou te falar, porque eu sou hipertenso. Pô, para bater um AVC pouco custa de agonia. Sabe? Pouco custa, de tamanho atenção. Nossa, vou ter que ir, vou ter que ir me expor, vou ter que ir para a escola. Não, não precisou ninguém ir para a escola. Por quê? Porque é óbvio, né? É óbvio, ninguém vai para a escola. Mas ali vem uma secretária de saúde aqui do município aqui da região metropolitana dando uma entrevista. Não, tem que entregar o PET sim porque você vê, eu estou aqui com Covid e estou trabalhando. Pô, tadinha, ela é desequilibrada. É uma mulher que não está aqui. Ela é desequilibrada, você vê que ela é desequilibrada. Ela está em um cargo de gestora com a caneta na mão, mas é uma pessoa totalmente desequilibrada para ir fazer uma live dizendo que tem que entregar o PET e ela está com Covid e está lá trabalhando. É o meu exemplo. Eu estou com Covid e estou trabalhando. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade para fazer a leitura, perceber qual que é a percepção de quem está nos orientando para a gente não sofrer com antecedência e girar... Gente, hipertensão é um trem assim que dois, três dias, dois, três dias de tensão te arrebenta. Você pode ter um AVC, você pode ter um infarto. Sabe? das vezes, pabuf! Então, não cabe sofrer por antecedência. Tem que ficar tranquilo. Tem que ouvir, ah, isso, leu? Ah, é isso aí. Então, vamos ver o que vai virar. Exato. Né, Marli? É a leitura de mundo que a gente fala. Leitura de mundo, você ter tranquilidade. Estamos falando que a educação não volta antes de ter vacina tem um ano. E aí, voltou? Não voltou. Por quê? Porque é óbvio que a educação tem que voltar com vacina. Quem é que conhece? Escolhe e sabe que... Tem que ter vacina. Não adianta você achar que vai voltar sem vacina. se forçar os educadores voltarem sem vacina é teste que estão fazendo. São cobaias. A gente tem que ter tranquilidade de leitura de mundo. Essa leitura de mundo é o que a gente tem falado muito nas nossas formações. É mais prudente e mais eficiente e certamente vai ser mais eficaz se todo mundo da escola estiver mais preocupado em escutar os alunos e tentar achar uma forma de trabalhar com ele. Vão supor assim online ou mesmo nos áudios do WhatsApp ou nessas modalidades do Google Classroom do Meet ou aqui do Facebook ou sei lá igual tem lá na resolução a gente fala e cita, né? mas eu adoro as resoluções também que tem lá a resolução 478 que fala que você pode vai valer, né? Se trabalhar com o aluno até pelo WhatsApp dele até pelo Instagram, né? Exatamente. Vale mais a gente tentar já estabelecer essa relação essa relação de vínculo com esses alunos e tentar ajudá-los dentro do que pode lembra sempre dentro do que pode não tudo dentro do que pode e a resolução está dizendo isso as resoluções né? É dentro a partir do que o menino precisa né? Vale muito mais isso do que a gente ficar correndo atrás de ficar pensando será que eu volto amanhã? Será que eu não volto? Será que eu volto amanhã? Será que eu não volto? Será que eu tenho que entregar isso? Sabe? É questão de que nós estamos vivendo esse 2021 como me parece que foi a Rosane que falou lá na frente pior do que foi o início de 2020 está pior está pior sobre a perspectiva de contágio está pior sobre a perspectiva de não saber de fato porque se antes nós tínhamos nossa esperança que o vírus ia passar agora a gente já tem a certeza que ele está mudando né? Então sob isso a gente não tem essa certeza e também essa grande questão que mesmo com as vacinas nós não estaremos totalmente seguros até dar o prazo de todos serem vacinados e não serão todos que serão vacinados então nosso quadro não é bom não é bom mas o convite da gente é não pensar nisso sabe? o convite da gente é dizer assim é igual a Helena colocou aqui o nosso objetivo é não enlouquecer Helena porque esse povo realmente quer deixar de doido mas fala um dia hoje é quarta fala um treino solta uma bomba no seu colo na sexta-feira ele vai lá e desarma a bomba então a gente tem que ficar veaco exato e é assim por exemplo nós estamos aqui e estamos falando com vocês nós não sabemos se vocês sabemos alguns mas também vai ficar gravado outras pessoas vão ver a gente não sabe se é público se é particular que trabalha a gente não sabe a gente não a gente fala com certeza aquilo que está no nosso coração e aquilo que a gente está estudando mas políticos em geral falam para agradar algumas pessoas tipo assim às vezes para agradar uma rede particular sobrecarrega a pública mas aí vai lá na frente não estou falando especificamente de Minas Gerais estou falando que acontece isso no geral né e às vezes diz ah e tem estudos a gente tem apresentado muitos estudos sérios e comprovatórios mesmo da falta que está fazendo a escola para as crianças e para os jovens é assim não tem é irrefutável tá assim só é o óbvio só que a gente precisa lembra do equilíbrio situacional né a gente precisa nesse momento entender a situação momentânea a situação do momento que nós estamos vivendo é uma situação que a saúde mental ela é mais importante do que o cognitivo dos conhecimentos que a gente precisa ensinar porque a gente sabe que a gente vai recuperar isso lá na frente agora depressão ansiedade síndrome do pânico é todo esse a imunidade a imunidade baixa tudo isso deixa o sujeito suscetível a adquirir o vírus né e às vezes assintomático passar pra outro então tudo começa gente na nossa cabeça tudo começa na nossa cabeça e o nosso corpo acompanha a nossa cabeça a gente brinca muito com os alunos também quando a gente fala que eu por exemplo quando eu acordo às vezes eu acordo que eu tô meio borocochô eu vou lá no espelho e falo não bora acorda aí que que é isso não vamos vamos mas já tem dia que eu faço o contrário tem dia que eu olho no espelho e falo nossa eu acho que eu preciso dormir mais um pouco e aí eu vou e durmo então você precisa ir conhecendo não mas agora eu não posso porque eu tenho um compromisso mas eu faço o compromisso e eu já faço o compromisso comigo antes depois desse compromisso eu vou dormir eu vou tomar um banho vou dormir com o telefone desligado né então você tem que ir conhecendo o seu corpo pra ele ir respondendo à medida que você vai sentindo e vai pensando porque se você acorda pensando meu Deus como que vai ser isso você já começa a sentir angústia e o seu corpo já vai ficando e daí a pouco acabou você não consegue reagir então a gente tem que ir testando a nós mesmos né dando tempo pra nós mesmos pra gente ficar bem pra gente dar conta né de tudo isso que a gente tá vivenciando e eu repito não é só na área da educação nas nossas vidas né o Paulo sempre tá com mais de 89 anos né a gente fica tenso né todo dia a gente fica assim preparamente pra ficar legal mas a gente fica preocupada minha mãe tem 80 né então assim a gente fica tentando um dia de cada vez um dia de cada vez porque aí a gente pensa no netinho nossa e tem alguns estudos já mostrando né é o nível de de impacto desta pandemia já como que ele vai ser né dos meninos que nasceram o ano passado ou 2019 né das crianças que nasceram 2019 até aqui 2020 né então eles nasceram 2019 2020 e estão nascendo e os que estão nascendo agora 2021 estes meninos eles já vão crescer num novo mundo num novo mundo eles não perderam eles nasceram num novo mundo os meninos de oito alguns você não fala mais de nove dez né nove pra cima vamos pegar dez porque tem os meses dez anos pra cima vai ser outro tipo de impacto porque eles sabem o que eles perderam né os meninos de dez anos eles já iam na escola eles já iam no shopping eles já iam no parque eles já iam em alguns lugares que esses meninos que nasceram agora não foram ainda eles não perderam né e e esses de dez pra cima então essas crianças que estão nascendo agora nós temos que lidar com elas de uma forma as crianças de dez anos pra frente né que já estão entrando ali na fase da adolescência nós já vamos ter que lidar com eles de outra forma porque o impacto é de perda né e de tentar reconstruir é de uma outra forma mas esses meninos que estão ali de três anos aos seis sete até aos dez mas principalmente até aos sete esses meninos eles não vão lembrar do que eles viveram e eles vão sentir o impacto da mudança sem lembrar então a confusão mental nesses meninos na fase da alfabetização ela é maior do que no que está nascendo hoje e do que é mais de dez anos já está lá alfabetizado então é por isso que muitos profissionais defendem voltar a aula logo porque a perda para os meninos da idade de alfabetização vai ser é imensa alguns falam irreparáveis mas a gente que estuda muito sobre a neuroplasticidade né do nosso cérebro tem essa capacidade de remodelar a gente acredita que dá pra rever todo esse processo com estímulo mas então nesse momento seria muito mais interessante a gente aprender sobre esses estudos que já estão sendo apresentados e buscar estratégias para ajudar esses meninos hoje onde quer que eles estejam do que a gente ficar nessa tensão se vai voltar se não vai voltar hoje o que eu posso fazer hoje né eu sou professora dos meus alunos ou eu sou pedagoga dos alunos desta fase de idade o que eu posso fazer então é esse olhar que nós precisamos ter e aí a gente percebe que essas pessoas esses meninos né eles vão ser a geração que vai cuidar da nossa sociedade e aí tem dois grandes problemas que depois a gente pode falar mais sobre isso mas os dois grandes problemas é que esses meninos que estão crescendo né eles têm uma forte tendência em crescer antissociais porque a gente fala não pega não abraça não isso não aquilo não tá vendo o sorriso das pessoas né e o outro é terem dificuldade com empatia que é o nosso maior desafio porque por exemplo só hoje morreu mais de duas mil pessoas e tem gente dizendo vamos abrir o comércio vamos voltar pra escola morreu morreu tinha que morrer todo mundo vai morrer então vocês imaginam essas crianças criando sendo criadas num ambiente que não tem empatia então nós vamos ter um risco muito grande da nossa sociedade lá na frente termos muitos antis sociais e muitos sujeitos sem empatia que o outro morreu morreu o outro adoeceu adoeceu então isso só se essa questão de olhar sobre esses dois prismas nós precisamos focar em conversar com os nossos alunos conversar com nossos alunos com nossos filhos com nossos netos com nossos sobrinhos com nossos vizinhos dando essa palavra que foi o Alcides que colocou ali lá na frente esperança nós temos que conversar sobre esperança que vai dar tudo certo que nós vamos conseguir que nós vamos reconstruir vamos ouvir uma música aqui vamos ver esse livro aqui vamos fazer um desenho assim vamos fazer não só com as crianças com nós adultos também mas principalmente com as crianças e a sinuca de bico está colocada para nós não tem muito o que ver nós estamos acho que aquele ditado é o mais se ficar se correr como é que é se ficar o bicho se correr esse show é de como creio assim então ou vai ou vai já estragou não tem jeito agora é minimizar esse impacto disso a gente tem que ter essa consciência Alcides aqui enquanto gestor está certinho não tem que ter pressa para o retorno nas aulas presenciais não não tem nenhuma ter as estratégias vacinar o maior número possível de pessoas vacinar todos os profissionais é óbvio o lulante Alcides tem que vacinar não tem como mandar a galera para dentro da escola sem estar vacinado é um risco muito grande porque o grande lance no momento no momento que a gente pode falar Marli já falou é ficar vivo esse que é o lance é ficar vivo ah nós vamos perder muita coisa no desenvolvimento das crianças do nosso mesmo dos jovens já perdemos vamos não tem jeito mas se não ficar vivo se a gente vai perder muito mais então o grande lance é ficar vivo depois a gente vê o que faz e tira o atraso porque a ciência já comprova você falou aí neuroplasticidade então hoje você já tem várias formas de se trabalhar um monte de coisa que antes 10, 20 anos atrás nós não sabíamos mas hoje a gente sabe tanto é que na escola está o advento do currículo socioemocional é para isso justamente para repor nisso daí então é um dia de cada vez como a marca está colocando aqui com empatia e esperança como colocou o Marconi é por aí mesmo não tem outro caminho é de boa é tranquilo cegado gente é assim eu falar sem cerimônia vou falar sem cerimônia corre de gente negacionista pelo amor de Deus corre esses dias eu vi aqui postados os sem noção indo fazer visita na casa dos outros como se nada estivesse acontecendo corre desse povo gente corre sabe corre deixa eles lá no canto deles porque Deus ajude que 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 os estudos de Darwin não os peguem porque se pegar vai ser uma seleção natural esse povo vai rodar se eles adoecerem se não morrerem fica com sequela e por aí vai né Deus me livre e guarde que Deus abençoe todos nós mas assim corre desse povo porque tem um povo que não tem jeito tem um povo que não tem jeito não adianta não adianta sofrer ah mas o lança eu vou falar isso eu vou falar eu minha família minha família minhas primas né tudo negacionista gente tudo 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 negacionista eu nem converso mais tem tempo porque não dá sabe não dá não vou não vou é muito engraçado Deus me livre e guarde sabe vem com uns papos né então assim tem uns trens que né isso aí Rosane menos tensão tem que ser vamos ficar mais tranquilo e correr desse povo porque esse povo tá meio doido esse povo tá meio estão na realidade paralela deles que não é a realidade nossa do mundo né a terra lá deve ser plana a nossa é redonda né porque dá volta as coisas acontecem são orgânicas não é né não é pragmática como uma terra plana então vamos correr desse povo porque não dá infelizmente não dá é a lei da sobrevivência né é a lei da sobrevivência porque quando a gente dizia né essa coisa do negacionista é a terra é plana e aí a gente vai arrumar confusão com essa pessoa ah tudo bem né é igual eu discutindo com um jovem uma vez sobre sobre Deus né ah Deus não existe Deus não existe Deus não existe Marlene e eu falei moço você trabalha com gente metade das pessoas que trabalha que para as quais você vai prestar o seu serviço é metade não né boa parte acredita que Deus existe né e dessa boa parte que acredita que Deus existe são pessoas que assim não gostam de pessoas que não creem que Deus existe então você diminui você amplia ainda mais a possibilidade de pessoas não gostarem de você né então para que você ficar debatendo com as pessoas que Deus não existe se Deus existe ou deixa de existir para você fica com você se você expõe essa sua opinião você perde cliente aí ele ficou nossa faz sentido né isso é uma coisa é posição é essa coisa a terra é plana não não é plana ela é isso é coisa isso não mata ninguém mas ser negacionista de um vírus mata as pessoas né então destas pessoas nós temos que ter a máxima tranquilidade de no máximo respeitá-los oi tchau é beleza beleza né tchau nós temos um vizinho aqui que ele não usa o grande lance que a hora que ele passa a hora que ele a hora que ele passa a gente não sai aí é a hora que né porque se a gente não quer respeitar obrigar o grande lance é uma estratégia boa viu gente que tem tudo a ver com a situação atual então não dá nada se usar ela viu que eu já usei e ó funciona você compra um pulverizador maior de álcool ele faz isso nós temos um bem servido aqui que cabe mais de meio litro de álcool e eu não sei porque ele carregado né e eu uso as bermudas assim tem os bolsos grandes então eu ponho no bolso vou no supermercado na farmácia não sei o que meu eu vejo a negação chegando eu já pulverizo o ambiente óbvio que eu não jogo né na face do cidadão mas aí eu vou eu vou jogar na mão ó tô jogando na mão aí povo esparrama sabe então você esparrama então tem que ter as estratégias o cara vai falar o que é o álcool desculpa o álcool né velho mas você vê você tá sem máscara né eu tô com o álcool que você tá reclamando do meu álcool mas você tá sem máscara e por aí você vai levando a coisa de uma forma mais tranquila né com estratégias tem que ter as estratégias né tem que ter esse treino pra fazer senão você vai fazer o que vai brigar vai bater vai sonho pode sonho vale tudo gente sonho é top sonho é máximo sonho pode e é muito e aí é muito interessante porque olha lá a Anitta tá falando que até o Bento já aprendeu a estratégia é isso aí Anitta mas tamo ligado o Bento tá ó massa gente o gato da minha mãe quando alguém chega na janela ele vai pra janela e não deixa ninguém chegar na janela o gato o gato você vê contextualizado o gato né tá contextualizado esse é o grande lance né não é tratar mal as pessoas aqui nós temos na vizinhança uma banca de revista o rapaz da banca de revista morreu na sexta ou sábado na segunda a banca já tava aberta e o povo continua com a máscara no queixo é no sábado morre morre acabou foi embora sabe e se não protegeu infelizmente ou se protegeu mas o bar da frente fica aberto eu e o Paulo quando precisa sair a gente atravessa a rua pra passar na outra calçada pra não passar entre o bar e a e a e a e a banca antes do rapaz do senhor morrer e ele morreu de covid e não sensibilizou os amigos taxistas e os colegas que ficam lá com a máscara no queixo então não é disparar as pessoas é um disparate tão grande gente que a pessoa morreu no sábado foi anunciado nas redes sociais aqui do bairro colocaram a placa de luto e segunda-feira tava aberta a banca mesmo não sendo permitido abrir não sendo e com os caras tudo sem máscara conversando quer dizer o cidadão foi embora e ó é como se tivesse morrido um pernilongo empatia zero e segunda-feira abriu a porta colocaram uma pessoa lá e toca a vida loucura total é então aí a gente fica nessa nessa coisa da dicotomia do controle que ele diz eu não posso fazer nada com relação a isso mas o que eu posso fazer? passar longe desse lugar né? passar longe eu preciso ir na farmácia eu preciso ir no supermercado eu preciso ir em algum lugar eu preciso ir na feirinha aqui que vende a verdura porque a gente quer comprar muita coisa ficar indo direto em supermercado e comprar coisa mais orgânica então você tem que sair pelo menos uma vez na semana aqui porque elas trazem mais ou menos não é coisa grande não é muita quantidade então você precisa ir ali na esquina mas até pra ir ali na esquina né? a gente precisa se proteger porque gente a grande questão é a seguinte eu adoro falar de linha tênue né? que a Marina colocou ali né? do medo o medo nosso ele é uma emoção básica e nós precisamos sentir é fisiológico né? nós precisamos sentir agora como que você lida com esse medo né? o Paulo lida de forma divertida até e ele faz isso aí fazendo graça eu fico tensa eu quando eu vou num lugar e eu não tenho essa coragem de fazer isso que ele faz ele faz desse jeito ele faz quando ele tá bom nele e tá bom ele não troca de roupa pra fazer isso eu já fico mais tensa então eu vou eu já fico mais tensa eu volto pra que que eu fui eu não devia ter ido até que eu me organizo né? pra eu voltar pro meu equilíbrio ele leva um certo tempo então a gente vai finalizar falando aquilo que a gente começou né? a saúde mental ela é muito subjetiva ela depende de cada um e ela é muito hoje né? ela depende do agora né? às vezes a mesma situação a gente a gente consegue lidar com ela e amanhã a gente não consegue lidar com a mesma situação é como a Janete falou ali é pra proteger a gente e proteger o próximo é básico né? é básico lá na Bíblia tá? amar ao próximo como a nós mesmos e nós estamos vivendo uma ciência ao vivo que se eu não me protejo né? se eu não me protejo eu estou colocando a vida do outro em risco então eu vi até a gente gosta muito de citar essa coisa de internet porque as comunicações estão sendo feitas e aí eu vi uma crítica muito legal que o cara colocou assim imagina se a gente morrer e tiver um telão lá Deus mostrando quem que morreu porque a gente contaminou ele né? porque quem pensa que Deus é punitivo desse jeito né? pensa que vai haver uma cobrança então se ele acha que vai haver uma cobrança o que que eu estou fazendo pra não prejudicar a vida do outro como a Marina colocou ali né? os dados né? a partir a gente sempre diz assim sabe Marina? a gente tem trabalhado com muitas secretarias e a nossa posição sempre é essa a gente conhece o trabalho de vocês a gente sabe o potencial das pedagogas pedagogos diretores secretários sabe o potencial dos professores e sabe que vocês dão nó até na fumaça pra dar conta de dar o conteúdo pros meninos né? a gente sabe disso então na hora que tá mais complexo de contaminação que é agora é muito mais viável segurar mesmo mesmo sob essa essa tensão de que vai prejudicar o não envio mas esse esse contato aqui né? que é perigoso a gente evita alguns dias e depois vocês recuperam lá na frente porque vocês dão conta de recuperar porque além da capacidade dos alunos que é muito grande né? e principalmente pra neuroplasticidade vocês têm muita competência então eu sempre digo também outra coisa da seguinte forma tem muito secretário por exemplo fala não vou mandar igual essa que o Paulo falou eu fiquei chocada não a gente vai continuar a escola aberta sim agora foi proibido né? mesmo depois do governador falar que não ia o prefeito não ia aceitar e que eles iriam e quando foi hoje a justiça disse não o prefeito nessa perspectiva de onda roxa é o governador que manda né? e aí eu até fiz esse questionamento com o Paulo eu falei olha presta atenção você pode perceber que essa pessoa que tá com mais segurança de expor os profissionais é a pessoa que menos vai ter equilíbrio emocional pra controlar se se alguém morrer e colocar a culpa na secretaria de educação vocês entendem? então o medo às vezes o medo nesse momento que nós estamos vivendo que ele é real é um medo instintivo que ele é real ele é biológico né? esse medo é um medo bom e quando a pessoa fala não, não tem problema ela tá negando essa emoção básica então significa que depois quando o problema acontecer de fato ela vai explodir porque ela ela não contou com a possibilidade do fato ela negou o fato pelo medo de não saber o que fazer então é muito melhor a pessoa falar nossa que fraqueza sua você não tá cumprindo fazer isso isso e isso né? do que depois e é bem o que a gente vê o que tá acontecendo agora cidades que fecharam né? e elas tiveram seus casos diminuídos e cidades que falaram não, tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem os seus casos estão maiores aí aqueles que abaixaram falaram eu não te disse né? então nesse momento é muito mais fácil a gente tomar uma triletada de que a gente tá com medo de que a gente é fraco de que a gente é isso do que depois a gente não saber o que fazer diante do problema e é a mãe Deus falou assim se a gente pegar cuidando pelo menos a gente tava cuidando né? e eu fiquei pensando putz é isso né? porque a culpa é muito impressa na nossa cabeça né? então por exemplo a pessoa que não tá se cuidando ela fica se sentindo culpada então a gente precisa é ir conversando com a gente mesmo e nessa festa com a gente mesmo a gente vai encontrando soluções né? pra que a gente resolva uma coisa que o Paulo fala sempre do micro pro macro você não consegue resolver o problema do país nem da cidade mas ali da sua escola ou da sua sala ou do seu grupo de professores grande lance é esse gente o grande lance é ajudar as pessoas a terem este equilíbrio que a gente tá chamando de situacional deu vontade de chorar? chora não guarda não sentiu medo? se protege porque é sua intuição te falando deu vontade de assistir um filme e rir ou brincar ou fazer alguma coisa? faz não é desrespeito né? mas sempre tem que equilibrar ali pra você tá forte pra nós estarmos fortes pra gente ajudar a reconstruir porque só vai dar conta quem tá forte quem tiver arrebentado emocionalmente vai ficar mais suscetível tanto ao vírus quanto a problemas emocionais e mentais também né? então os desafios estão postos uma hora e cinco minutos Paulo tinha que colocar uma boa e nós aqui e se quiser bater em alguém gente é só sonhar é o sonho pode o sonho você sapeca a mão na fuga do outro lá que não dá nada você acorda aliviado desestressado não escuta ele não vou silenciar ele aqui ó gente falando nisso a gente colocou o livro é primeiro você sonha depois você dorme no ebook lá no instagram então quem não tem o livro primeiro você sonha depois você dorme você vai lá no instagram Marli Andrade Psic ou no Paulão do Bem vamos colocar no seu porque acho que a gente não colocou ainda não tá lá não tem lá a fotinha lá no instagram né? da gente aí tem um link embaixo aí vocês clicam lá e aí tem pra baixar o primeiro você sonha depois você dorme e tem o outro livro também que é o Família que Lê que pra vocês que trabalham com crianças então ele é um livro excelente que ajuda vocês a conversarem com os pais com a argumentação da importância deles trabalharem em casa com vocês olha o Alcides disse que o café não acabou a Jusceles disse que o café não acabou abração Alcides valeu obrigado pela por estar junto conosco aí Alcides obrigado a todos vocês faz o seguinte reserva aí a quarta-feira que vem 20 horas que nós estaremos aqui com vocês olha a Rosane Rosane a Rosane tem o livro primeiro você sonha com dedicatória vai virar é raridade porque acabou e a gente agora já disponibilizou ele no ebook né? então quem tem guarda aí pra gente contar a história e quem não tem baixar lá né? só colocar o e-mail lá pra pro site autorizar e aí vocês podem baixar o livro e lerem lá e segue a gente também no youtube porque lá no youtube a gente sempre é coloca vídeos lá também de mais áreas de conteúdo oi Paulo Janete é das minhas Janete é isso aí é uma estratégia boa xinga no papel e queima e pronto alivia né? bom demais não é? não é bom demais alivia porque o negócio de ficar guardando é ruim demais credo bom gente então vamos fazer o seguinte isso mesmo Rosane um monte de gente falou fica querendo comprar o primeiro você sonha porque emprestou e sumiu não tem mais agora o impresso acabou é só de relíquia mesmo então o que que acontece quarta-feira que vem a gente vai tá junto aqui às 20 horas olha a minha irmã ali aposto que tá tecendo e ouvindo a live e a luta continua pela vida agora massa gostei demais olha o que massa gostei aí gente de toda quarta-feira 20 horas nós estaremos aqui quarta que vem nós vamos tentar fazer os dois juntos né Paulo sem a microfonia do Instagram e aqui do Facebook mas com certeza a gente vai tá aqui no Facebook nessa perspectiva de saúde mental hoje vamos tentar ter saúde mental hoje e aí na quarta-feira que vem vai tentando um por dia e na quarta-feira que vem a gente vai tá junto dentro dessa lógica gente entrando em contradição às vezes indo e voltando uma hora meio estressada outra hora feliz uma hora mais 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 cansado de tudo isso que tá acontecendo mas uma hora também mais esperançoso né a regra aqui dessas lives de quarta-feira do movimento saúde mental hoje é viver a realidade é não camuflada é viver o que a gente tá vivendo de verdade então se a gente tiver que voltar se sair uma nova resolução um novo memorando a gente brinca mas a gente não deixa de segui-los né a gente brinca fica bravo mas não deixa de segui-los e a gente vai mudar o nome lá do movimento tá olá acertou tá tecendo a gente vai mudar o nome do movimento ao invés de primavera verão da leitura a gente vai colocar saúde mental hoje tá bom e aí vocês convidem os amigos pra gente tá faz o café que o nosso acabou aqui ó de vocês ainda tem aí a Jusceles falou mas faz o café que quarta que vem a gente tá junto fechou beleza foi produtivo a turma tá colocando ali ó excelente amém obrigadão aí da presença de vocês a gente se revê massa demais e vamos Risseline aí conosco também show de bola Risseline e tamo juntos aí vamos sempre quarta-feira tá prosseando o mesmo horário aí 20 horas vamos vamos fortalecendo né as relações as trocas as experiências vamos conversar desabafar e por aí vai né vamos que vamos beijo olha Janete é isso aí Janete show de bola beijão pra vocês gente desde que teve uma luz de leucemia faz assim viver um dia de cada vez essas experiências de cada vez alertam muito a gente né nós estamos hoje mais do que nunca mais do que nunca juntinhos aí com vocês foi um prazer ir pra casinha de vocês e muito prazer tê-los aqui na nossa casinha também beijo até quarta gente tchau tchau valeu forte abraço tudo de bom